Oi, 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 amores! Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que todos estejam bem. Pessoal, é o seguinte, minhas queridas, eu quero estar mostrando para vocês umas mudancinhas que eu estou fazendo aqui, na minha casa, tá? As minhas plantas estão assim, não é por nada, mas estão indo muito bem, tá? Às vezes a gente perde algumas e na medida do possível a gente vai correndo para não estar perdendo nenhuma, né? Que a gente que ama plantinhas não gosta de perder nenhuma filhinha, né? A gente acolhe todas elas. Pessoal, eu quero estar mostrando para vocês umas mudanças que eu fiz aqui na minha casa, tá? O meu desejo é de encher essa parede verde aqui que vocês estão vendo na lateral, todinha de suculentas pendentes, mas, assim, diferenciadas, mas eu não tenho muitas diferenciadas aqui na minha casa. E muitas das vezes parece que não, mas as condições financeiras não têm ajudado, né? A gente já está possuindo muitas plantas. Mas o meu desejo, quando eu vou no Carrefour ou quando eu vou nos Gardens, principalmente nos Carrefour, né, amigas? É de estar comprando muitas mudinhas ali, as casas de promoções, muitas mudinhas, mas a gente vai indo aí na caminhada, né? Pessoal, está um dia nublado aqui, o sol às vezes parece que quer sair, mas não sai. E vamos cá que eu vou estar mostrando para vocês aqui, o meu quintal, as minhas plantinhas, como que estão, tá bom? Desde já, muito obrigada pelo seu carinho, tá? Um beijo grande para todas vocês, minhas amigas. E saiba, eu leio cada comentário ali que entra para mim, viu? E eu podendo, eu estou mandando resposta, está agradecendo para você, né, o seu comentário, viu? É muito importante para mim, e não esqueça o seu joinha, de assistir ao vídeo inteirinho, para ajudar o nosso trabalho, o meu trabalho aqui, tá bom? Então, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Então, eu vou estar começando por aqui. Vocês já lembram que eu tinha uma estante aqui, umas partilheiras aqui? Pois então, ela era aqui na minha área da frente, eu voltei para cá, agora eu retornei ela, tá? Coloquei essa fruteira aqui, acomodei umas plantinhas aqui nela, essa aqui lindeza, sabe? Ela é uma pendente, se você perceber, olha, ela é uma planta pendente, ela vai caindo, e se ela ficar pendurada, as plantinhas vão caindo. Olha, linda, assim que eu puder, eu quero arrumar um vaso pendente para ela, porque esse vaso aqui ficou muito pesado, não tem como. Deu uma chuvinha essa noite, tá? Olha, essa estava duas, uma em cima da outra, uma quebrou, eu precisei tirar, e estou dando aqui a minha arrumadinha aqui, tá? Nas plantas. Essa aqui dá uma flor linda, que eu estou esperando a floração dela, ainda nem apontou a floração dessa plantinha aqui. Olha, aqui eu quero encher, encher de plantinhas aqui, devagar eu vou colocando algumas, tá? Já deu uma aumentadinha, devagar eu vou colocando algumas aqui. Aqui eu tirei, amigas, eu tirei algumas dali, olha o meu vaso, meu Deus, está lindo demais, viu? Deus é maravilhoso, né, amigas? Em tudo que ele fez, em tudo que ele faz, ele é maravilhoso. As plantinhas são uma, quem ia imaginar, eu não conhecia as suculentas. Olha a orelhinha de gato, faz dois anos que eu estou mexendo com as plantinhas, me apaixonei de uma maneira. Olha essa orelhinha de gato aqui, já é filha, né? A mãe já gerou várias filhinhas. Aqui eu dei uma tirada, viu? Eu tirei várias daqui e passei ali para a minha área, que eu vou estar mostrando para vocês. Olha a minha top turve, é mesmo, olha, amigas. A top turve, eu tirei, olha, pus num vaso maior, porque dá uma olhada nas bebezinhas. Que linda, é uma mãezona, viu? Olha, que ela está se saindo uma mãezona. Olha que linda que está. Essas mudinhas eu tenho que tirar daqui e está passando para um outro vaso. Qualquer hora eu vou fazer isso aí. Eu mudei ontem esse vaso. Assim, a gente vai mudando, né? Aqui as orelhinhas de Mickey. A orelhinha de Mickey cresceu assim, está muito linda a orelhinha de Mickey. Essa aqui também cresceu, olha. Isso aqui tudo é novo, ó. É mudinha nova que já saiu e está saindo. Mudinha nova desse cacto. Eu quero estar passando para vocês ali. Olha isso aqui. Essa kiwi. Essa kiwi, cada hora aparece mudinhas novas. Olha que linda. Muito, muito, muito linda, viu, amigas? Aqui meu porta-suculentas. Cada vez eu vou acrescentando mais aqui no meu porta-suculentas. Olha esse dedo de moça. Que lindeza que está. Aqui eu coloquei os seduns. Só sedum. Mas eu coloquei também, acho que uma paraguaense aqui junta, né? Mas o sedum bronze está se destacando bastante, olha. O sedum bronze, a chuvinha, que delícia. Muito, muito linda, né? A chuvinha nas plantas. Essa aqui é a Jade. Ela no sol, ela fica assim, vermelhinha, olha. Está muito, muito linda a minha Jade aqui, viu? Amigas, olha o meu mix. Eu gosto de fazer mix. O que é mix? Misturar um pouquinho de cada uma. Essa aqui eu coloquei tudo novinha. Olha como já cresceu nessa bacia. Aqui eu coloquei a Paraguaense, a Francesco Baldi, o Senésio Azul, que é verde. Ele poderia ser azul, mas eu acho que tem o Senésio Azul. Esse aqui é o verde, tá? Eu quero estar mostrando para vocês lá a minha varanda, tá? Como que está. Olha esse mix aqui, dá uma olhada. Como cresceu. Eu comprei tintinha, tinta, comprei dois tons de tinta, que eu quero estar pintando vazinhos novos, tá? Olha aqui, eu passei para cá a estante novamente, dá uma olhada. Olha o meu rabo de macaco, amigas. Eu passei para cá, ó. Olha que lindo que está crescendo. Eu não vejo a hora dele atingir aí, né? Um meio metro, um metro. Nem mexo nele, eu deixo ele aí. Então, eu passei umas plantinhas para cá. Olha, porque ali na chuva, essa estante está se acabando. E daqui a pouco eu não vou ter lugar para me tapar nas plantas, né? Olha a outra mãezona aqui, dá uma olhada. Essa glauca gigante, olha. Aqui eu mostrei para vocês anteriores a mãezona também, é top turve. Essa já é a glauca, olha. Olha quantas mudinhas. Olha que eu já tirei mudinhas daqui, viu? A minha xícara linda. Essa aqui eu penso que é a graptovera fantôme, mas eu não tenho muita certeza, não. Essa aqui é a minha peludinha, tá? Essa aqui é a minha patinha de tartaruga. Tem hora que dá um branco assim, né, amigas? Essa rendadinha aqui tá linda. Olha isso aqui. Que graça. Eu não sei o nome dessa plantinha aqui, eu coloquei as duas juntas aqui, olha. Aqui, olha, é a patinha de urso. Olha que graça. Eu passei, elas tirei porque tá um sol muito forte, muito, muito forte. E eu resolvi passar um tempo elas pra cá. Olha aqui. Olha a perfeição, cada um de uma maneira. O meu coração é emaranhado. Eu coloquei ali dentro, mas ele tá bem comprido. E olha o colar de rubi. Entra no comentário, amigas. E diz pra mim o que você tá achando aqui das minhas plantinhas, tá? Olha esse vaso de Francesco Balde. Que lindeza. Aqui está. Minha bromélia tá indo. Deixa eu dar uma crescida, daí a gente vai mostrando, né? Olha, deu uma crescida. A glauca gigante com as filhinhas. Ah, eu passei pra cá meu chifre de veado. Tirei lá de cima da árvore. Da árvore. Eu coloquei aqui. Aqui é sombra total pra ele. Pertinho de mim. Venho com a mangueira, molho. Ah, eu acredito que daqui uns dias ele vai estar lindo. Novamente, viu? Tirei a minha peperomia melancia. Passei ela pra cá. Aqui pra sombra. Que o sol tava amarelando ela. É planta de sombra. E aqui na minha varanda. Tem as que tá na beirada. Tem dia que bate um solzinho forte aqui. Então, eu tirei a peperomia melancia e coloquei ela ali. Tá? Ah, outra também que eu mudei. Aqui, ó. Essa aqui, pra mim, essa aqui é uma pendente. Então, eu pendurei ela, olha. Olha que gracinha. Ah, eu me encanto. Me encanto, me encanto mesmo. Olha que vaso enorme isso aqui. Que eu quero dizer, vai derrubar o telhado aqui, viu? Olha, olha só. Que lindeza. Olha isso aqui. Isso aqui não para mais de crescer. Amigas, eu quero estar mostrando pra vocês a vitamina que eu uso nas plantinhas, tá? No próximo vídeo, eu vou estar mostrando pra vocês a vitamina que eu uso aqui nas minhas plantinhas, viu? Eu uso uma vitamina que eu coloco uma tampinha em dois litros de água. É pra fortalecer as plantas, né? Assim, passa três meses, eu coloco. E tem dado muito certo aqui, viu? Porque a gente vai jogando água, vai lavando a terra, vai lavando a terra. Então, é necessário a gente estar colocando um adubo nas plantas. E esse adubo líquido, o 10, 10, 10 líquido, é muito bom pras plantas, viu? Você põe na garrafa, pete e depois você água elas, né? Aqui passa três meses, assim, tá bom? Então, é isso aí, minhas queridas. Dá uma olhada. Pensa, pensa se não tá linda. Olha aqui. Essa aqui é a orelhinha de chureca. Olha a lindeza da orelhinha de chureca tomando sol. Amigas, um beijo no coração. Tudo de bom, viu? Deus abençoe aí a tua semana. Hoje, quinta-feira, né? Deus abençoe aí a tua semana. Tudo de bom. E agradecimento sempre. Agradecendo por sua amizade maravilhosa, viu? Beijo, pessoal. Fiquem todos, todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.